Olha geralmente quando eu venho falar de algum jogador aqui que é extra sério não venho para cornetar mas hoje isso vai ter que ser diferente sejam todos muito bem-vindos ao canal do muito clubista eu sou Oscar vocês já me conhecem e no vídeo de hoje nós vamos falar de Neymar Mbappé e Messi desse PSG que conseguiu ser eliminado da Champions League e tem muito mais problema do que solução nesse momento eu vou falar a respeito disso mas antes eu vou pedir para você se inscreve no canal se ainda não for inscrito aqui tem vídeo novo todos os dias falando do futebol em geral e os assuntos mais polêmicos que envolvem o futebol em geral também vou pedir para tu deixar o teu like o like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube sempre lembrava você que se você quiser garantir a sua camisa de time seja essa diferenciada aqui camisa de goleiro do Arsenal de qualquer outro time o link do meu site para você fazer o pedido da sua camisa está aí na descrição bem como todas as minhas redes sociais Twitter Twitter TikTok Instagram e Kawaii também segue nas outras redes sociais gente PSG conseguiu ser eliminado com uma vantagem de dois gols à frente em um tempo jogando no Santiago Bernabéu né tava ali até a segunda etapa com a vantagem de dois gols conseguiu tomar três e nesse jogo em específico você tem vários sitomas que se repetem nesse PSG que já tinha dois jogadores que eram estrelas o Neymar e Mbappé que para muitos ataques seriam solução no PSG parece que não é depois eles vão lá e eles contratam quem o Leonel Messi que jogou toda a carreira pelo Barcelona ele vai para o PSG para ser o jogador chave o jogador que tem tamanho para mudar o patamar do PSG e trazer um título inédito e não só esses jogadores do PSG foi atrás do Donnarumma que para mim é um dos melhores goleiros da atualidade que conseguiu falhar no primeiro gol que faz Real Madrid depois ele vai falhando Neymar e depois teve uma falha do Marquinhos que é talvez top 3 zagueiro do mundo hoje um dos melhores zagueiros jogadores da atualidade consegue falhar junto com um dos melhores goleiros da atualidade e junto com um dos melhores jogadores da atualidade PSG consegue se eliminar no restric histórico de um grande jogador experiente jogador um dos melhores centro-avantes do mundo que hoje é o carinho Benzema que na boa se a França não levar o Benzema para essa Copa do Mundo esquece não vai nunca mais porque nunca jogou tanto o francês na vida dele mas é que você tem um problema gravíssimo durante a partida contra o Real Madrid e não só durante ela também no campeonato francês você vê isso com frequência Neymar Mbappé e Lionel Messi não voltam para marcar e aí tem toda aquela questão que a galera coloca de que mano pelo amor de Deus você não vai fazer o Mbappé perdeu o tempo dele voltando para marcar o Neymar não vai perder o tempo dele voltando para marcar e muito menos o Messi você tem um extraterrestre você vai colocar ele para voltar para marcar só se você estiver ficando louco e aí vamos aos pontos rapaziada a liga francesa ela cresceu de nível quando chega o Neymar lá obviamente o Mbappé já era de lá que ele jogava no Mona mas com a chegada do Neymar e agora com a chegada do Messi as atenções estão muito maiores para essa liga consequentemente mais dinheiro consequentemente os times contratam melhor e se profissionalizam tem mais receita para melhorar suas equipes para elevar a um patamar maior do futebol mundial eu estou falando aqui de um país periférico não estamos falando aqui de um país de Gales do Irlanda do Norte sei lá cara de uma Suécia não estamos falando de um craque absurdo no futebol desse nós estamos falando de um craque absurdo numa França que ganha a Copa do Mundo que sempre vai com a seleção fortíssima para um Copa do Mundo então a tendência natural do mundo é que essa competição da França ela sendo melhor trabalhada ela tende a crescer tende a apresentar um nível cada vez maior e talvez suas equipes se moldando para cada vez mais chegarem em fases principais da própria Champions League um exemplo foi o próprio PSG já chegando na final e perdendo para o Bayern de Munique como o Lyon dando o trabalho e chegando em uma das fases decisivas mas aí beleza Será que o Mbappé e o Neymar e o Messi não deveriam marcar eu até concordo que um ou outro não porque realmente se você tem outros jogadores mas você tem um extra série deixe esse extra série um papel tático um pouco mais fácil de ser exercido se nesse caso só precisando atacar agora me explica qual é o sentido do Mbappé não marcar por acaso se o Mbappé ele ajudar na marcação ele vai perder o gás dele para puxar o contra-ataque o Mbappé não cansa a gente viu isso no primeiro jogo da Champions League dessa fase em que o PSG foi eliminado no primeiro jogo dentro de casa ele correu os 90 minutos e por isso ele conseguiu no último lance do jogo ter gás para decidir a partida então o Mbappé não marcar é um absurdo cara é um estrelismo é você concordar com estrelismo de um jogador e atrapalhar toda a equipe com isso ele fez gol na ida fez gol na volta talvez alguns julguem que ele tenha feito o papel dele mas talvez o papel dele completo também englobasse nisso tudo a marcação que ele não fez e aí você tem o Neymar que também é rápido e pode ajudar na marcação não tem porque não ajudar e você tem o Messi agora se você deixa os três juntos sem marcar contra o Real Madrid que tem um time fortíssimo o antielote na frente comandando essa equipe e com jogadores como Vinícius Júnior Benzema Modric Cross você tá de brincadeira e você merece ser eliminado eu acho que a questão aqui do PSG ter sido eliminado também passou muito pelo psicológico realmente PSG quando toma dois gols ali não sabe muito bem o que que quer fazer ainda na partida mas você colabora muito quando você abre mão de três jogadores marcando uma competição de altíssimo nível que é a Champions League você tá marcando com sete caras você está deixando dez jogadores do último adversário jogar contra sete caras seus em um futebol do mais alto nível do mundo então sim você merece ser eliminado e só mostra como Pochettino ele enganou muita gente com aquele trabalho do Tottenham que foi sim de alto nível mas que não foi necessário e não era o suficiente para ele comandar uma equipe com PSG no tamanho desses jogadores que tem nesse elenco se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreve no canal se ainda não for inscrito muito obrigado por assistir tamo junto e até o próximo vídeo